Com o verão chuvoso, crescem notificações de dengue. O controle de vetores está com atendimento intensificado, mas precisa da colaboração da população. Nós tivemos as chuvas do ano passado, o mosquito foi e colocou o ovo. Lá ficou armazenado porque o ovo dura em torno de um ano. O que acontece? A hora que vem a chuva, esse ovo eclode, existe vírus circulante e a gente tem aí uma quantidade grande de pessoas com suspeita e ou confirmação de dengue e zika. A coordenadora mostra o mapa e pontos da cidade, onde em maior volume identificaram a presença de criadouros. Barretos 2 é essa região, Derby Club é essa região, Los Angeles é essa região, Nilton Siqueira Sopa, Luiz Espina e aos redores Pedro Cavallini, Secap, Pereira. Então o que acontece? Os pontinhos azuis são notificações com início de sintoma em dezembro e os pontinhos amarelos são notificações com início de sintoma em janeiro. Fomos às ruas para saber o que as pessoas estão fazendo para eliminar criadouros dentro de casa. Passando veneno, regente, porque os pernilongos lá são terríveis. Coloco no burrifador e burrifo tudo, todos os lugares onde que possa haver. E será que a Tânia está fazendo certinho? Na verdade ela precisa procurar o criadouro e não está matando só o pernilongo. O pernilongo está ali exatamente porque provavelmente tem criadouro ou no local ou ao redor. Na verdade ela teria que estar controlando a quantidade de criadouros, está olhando calha e ralo pluvial e você deve usar um veneno que traga, o inseticida na verdade, que traga uma certa proteção e não risco à saúde da pessoa que está dentro de casa. E como dona Neuza cuida dos vasos? Olha, as minhas plantas, meus vasinhos, é tudo sem pratinho embaixo. Eu tenho só dois que tem pratinho embaixo, mas eu furei os pratinhos. Aí está lá em cima, aí eu ponho água, água e vaso embaixo. Nota 10. Um dos locais onde a gente tem encontrado também são pratinhos de vasos, né? Então se você for manter o pratinho no vaso ou você fure ou coloque aí a areia. Dona Neuza, parabéns! O quintal sempre limpo e organizado é muito importante. E detalhes no cuidado fazem a diferença. A gente lava, joga cloro, que eu tenho cachorro, entendeu? A gente joga sal nos ralinhos, entendeu? É assim que a gente faz em casa, para ficar tudo limpinho, para não ter dengue. Nota 10. Produto alternativo nos ralos é importante, manter os ralos limpos e estar aí limpando o quintal e principalmente estar prestando muita atenção ao ralo pluvial. Obrigado. 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 Obrigado.